O resultado não foi bom, o jogo evidenciou vários problemas, mas o amistoso entre Atlético Paraná e Serro Portengo do Paraguai não foi de todo mal para o Furacão não. Vem falar sobre isso agora comigo. Eu não vou ser demagogo e falar que eu acompanho o Campeonato Paraguai ou que eu não acompanho, nem as TVs brasileiras nos dão ferramentas para isso, enfim, é muito difícil e realmente eu não. Mas o que eu pude ver do Serro Portengo esse ano foi, na Libertadores, isso se potencializou muito por estar no grupo do Atlético Mineiro. Enfim, vi os jogos contra o Galo e tive algumas conclusões sobre o time. É um time que já vinha de boas campanhas e acabou caindo contra o Palmeiras ano passado, dificultando muito o Palmeiras. O próprio Palmeiras em casa, tanto que teve aquele episódio do Davidson querendo fazer cera para a torcida, acabou expulso, enfim. É um time que vem, é um trabalho a longo prazo, um time que tem peças no elenco há muito tempo lá e peças experientes. O Larrivey, que fez gol hoje, é um jogador muito experiente, com passagens pelo futebol italiano. O Amoribieta, que fez gol hoje, passagens muito bem sucedidas pelo futebol espanhol. Jogou também na Inglaterra, se eu não me engano. Então, é um time experiente, que tem o Aredo Valdez, figura mística da seleção do Paraguai. E talvez seu principal jogador, seu grande artilheiro, que marcou gols contra o Galo, inclusive, o Diego Churim, não atuou. Quer dizer, começou no banco de reserva e se entrou no segundo tempo. E deu muito trabalho quando entrou. Então, se a torcida do Atlético Paranaense, ah, é um time do Paraguai, ah, não é um time do escalão de River, de Boca, times que o Atlético enfrentou de igual para igual recentemente, não se preocupe. O Serro é um time difícil, o Serro bota dificuldade para qualquer time na América Latina hoje. Foi como eu falei, goleou o Atlético Mineiro, mas foi um passeio, não foi um bairro lá no Paraguai. Ganhou do Atlético Mineiro aqui em Minas Gerais. Deu muito trabalho para o Palmeiras ano passado. Deu trabalho para a Grêmio. Foi uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores. Então, é um time que pode muito, pode oferecer muito trabalho. Acabou sendo o segundo lugar do campeonato Paraguai, perdendo o título para uma derrota na penúltima rodada ali. Então, era um título que estava encaminhado em um tropeço. Acho que foi contra o Esportivo Luquenha, que não deixou esse título ser concretizado. Perdeu o título para a Olímpia, que é outro bom time. E acabou trocando de télio, porque chegou o Miguel Russo. Então, é um time que promete não fazer feio na Libertadores. É um time que promete fazer um jogo muito duro contra o São Lourenço, que vai ser seu adversário. Enfim, se o torcedor do Atlético Paranaense está achando que acabou perdendo para qualquer time, não foi. O Serro Portenha é bom, o Serro Portenha dá trabalho e o Serro Portenha pode atrapalhar muita gente durante essa temporada ainda. Beleza? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto da partida não é completamente negativo, nem completamente positivo, mas é algo que a gente vai ter que abordar. Quando eu peguei para ler sobre o jogo, estudar sobre o jogo, para fazer o vídeo e tal, antes da partida, a imprensa paranaense e os principais veículos que acompanham o Atlético falavam muito sobre criar possibilidades dentro do elenco. O elenco do Atlético Paranaense sofreu muitas perdas desde o título da Sena Americana e acabou de sofrer outra enorme. Foi Paulo André, foi Thiago Hereno, foi agora o Renan Lodi, foi Rafael Veiga, foi Pablo, foi Camacho. Só aí, perdas atuais. Por exemplo, Thiago Hereno e Camacho podem voltar. Mas, se pegar o time titular hoje, são seis perdas de um time que jogava muita bola. E um time que continua muito bem. Mas o Atlético tem que tomar cuidado para essa temporada não ficar marcada. É um time que jogava como nunca e perdia como sempre. Por que eu falo isso? Que, pelo campeonato brasileiro, o Atlético não foi mal contra Palmeiras, no Allianz Parque. Muito pelo contrário. Fez uma partida que poucos times conseguem fazer. Dando muito trabalho ao principal time do Brasil hoje. No Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã, acabou cedendo a virada no finalzinho. Mas fez outra boa partida. Dando trabalho, criando muitas chances. Contra o Boca, na Lagomboleira. Mesma coisa. Acabou cedendo, tomando o gol no final. Então, é um time que joga um futebol bonito. É um time que cria muitas chances. É um dos times que mais criou chances de gols. Tanto no Libertadores, e tanto no Campeonato Brasileiro, e no Campeonato Brasileiro não jogando com sua força máxima. Aí, o que é que eu digo? É um time que já tem esse estigma. Aí, você vai pegar as peças que entraram após essas perdas. O Wellington, no Gato Camacho, não é o mesmo nível. O Wellington, jogador que talvez, em alguns momentos, até marque mais. Mas essa saída de bola ali, junto com os zagueiros, fazendo essa saída, lavou o piano, como os teóricos chamam. Não tem o mesmo efeito. No real, o Márcio Azevedo já vem sendo um problema constante. Eu falava muito que o lado esquerdo e o lado direito do Atlético Paranaense eram desequilibrados. Hoje, esse equilíbrio existe. Mas é por baixo. O Márcio Azevedo, talvez, se encontre ele mesmo na posição do Jonathan. Então, um jogador que não vive seu melhor momento na carreira, como já viveu no Atlético Paranaense, como já viveu no próprio Botafogo. Então, o nível na lateral esquerda abaixou. Na zaga, um nome que deu mole no primeiro gol, fez o perante no segundo, mas, no geral, teve bons momentos durante o jogo. Que é o Robson Bambu, zagueiro que veio do Santos. Tem algumas semelhanças ao Léo Pereira. É um zagueiro com uma certa velocidade. É um zagueiro que busca a quebra de linha e sempre dando passos para frente. Não fica aquela enrolação. Isso, óbvio, que é muita orientação do Thiago Nunes. Mas ele tem essa característica e consegue fazer bem. Se fosse um jogo com nível de concentração maior, talvez esses erros não aconteceriam. Deixa eu pensar outras peças. O Cirino. O Cirino, ele é muito diferente ao Unicão hoje. Era um jogador que apostava muito no começo da carreira, ali na Série B de 2012 e no Brasileiro em 2013. Foi um jogador na Copa do Brasil. Foi um jogador que começou muito bem, mas não conseguia acompanhar. Começou bem o Campeonato Brasileiro, fazendo alguns gols, jogando até centralizado. Mas jogando aberto oferece muito pouco perigo. São chutes fracos. Enfim, não existe mais toda aquela força física. Então, o Unicão deveria ser titular. Não sei se foi uma opção do Thiago Nunes ou se teve alguma questão física. Mas, ali naquela ponta, o Unicão é titular. Agora eu vou falar de um nome que mais me agradou nessa busca por alternativas, que foi o Bruno Nazário. Desde que o Rafael Verga saiu, se insiste muito ali no Thomas Andrade. Mas, o Bruno Nazário é um jogador de muito talento. Sofreu muito com lesões ao longo da carreira. Já passou em escolas legais do futebol internacional. Ele já teve uma passagem pelo Rolf Herrheim, que é um time que se destaca pelo seu jogo propositivo. Então, é um jogador que tem uma escola, tem boas passagens, mas precisa de sequência. Talvez seja um nome para ter mais oportunidades, para ter mais minutos ao longo da temporada. E, no segundo tempo, quando começou a rodar o Elenco, o nível da partida caiu muito. O Atlético Paranense ainda carece de peças, ainda carece de reforços, principalmente na lateral. Nas laterais, no caso, agora com a saída do Lodge. O Pedro Henrique, que chegou do zagueiro do Corinthians, acho um bom nome. Se o Thiago Elenco voltar, se o Bambu melhorar esses deslizes de concentração, eu acho que é um zagueiro que pode contribuir bastante. Então, nesse segundo ponto, é essa busca de alternativas do Thiago Nunes. Tem alguns nomes que entraram no segundo tempo que podem ser melhor utilizados. Cittadini, sempre achei um jogador interessante, até mesmo o Santos. O próprio Eric, que vem fazendo um bom nome. Talvez somando todas as competições, o Eric é um jogador muito constante. E pode ser usado em outras posições. Por exemplo, em jogos mais difíceis, por exemplo, contra o Boca. Quando se vai se enfrentar a um pavão, que é um ponta rápido, um ponta habilidoso, um ponta com características tradicionais do ponta argentino. Jogar o Eric ali na direita não é uma péssima ideia. O Jonathan não tem mais aquele vigor físico. Enfim, são alternativas que o Thiago, trabalhando no dia a dia, vai conhecer mais. Mas pegando o jogo de hoje, como exemplo, tiveram peças que não conseguiram render. Mostram o Carlos Nunes no elenco. Mas também tiveram boas notícias. Principalmente, alguns momentos do Robson Bambu. E principalmente, o Bruno Nazário. Vamos para o último ponto. E para terminar o último ponto, é algo que, dessa vez, é completamente negativo. Se o adversário era difícil, se algumas peças conseguiram render, o ataque do Atlético Paranaense precisa dar uma satisfação. Enfrentar um adversário, como o Seu Portenho, um adversário cascudo, um adversário sul-americano, e perder a quantidade de gols, incluindo um pênalti, que o Atlético perdeu, não é normal. Eu falei, durante o vídeo, a capacidade do Atlético em criar tanto que ele dera, ou está nas primeiras posições da estatística no mundo. No mundo não, no campeonato brasileiro, no mundo, o que eu estou falando? Mas, não adianta você criar se não botar a bola na casinha. Você tem o Marco Rubem, que é um artilheiro que não combina com o esquema do Atlético Paranaense. Não combina com o que foi visto ano passado no Atlético Paranaense. Tem uma média muito boa, são 9 gols em 15 jogos. Mas, o que ele propõe ao time é muito pouco. São só 4 chances criadas e nenhuma assistência no ano. Ah, mas o papel dele é botar a bola na casinha e ele vem fazendo. Muitas vezes são de pênalti, sabe? E com um time que cria tanto, não vou falar que qualquer um faria que, por exemplo, o Bergson, acho que não teve a mesma quantidade de gols. Mas, ele precisa começar a participar mais do jogo. Você tem o Rony, que é a principal peça do ataque do Atlético Paranaense. E o Bruno Guimarães chegando muito. Porque eu não boto o Bruno Guimarães como atacante, mas a quantidade de passes chaves que ele dá, a quantidade de linhas que ele quebra com uma arrancada, com um passe, ele deu uma bola para o Rony, porque o Rony perdeu o gol na entrada da grande área livre, que foi um negócio espetacular. Então, principalmente essa dupla, já que não tem mais o Lodge, é sempre bom pontuar como era importante o Renan Lodge para o Atlético Paranaense. Mas, já que não tem mais o Renan Lodge, o que é legal pontuar? O Atlético precisa urgentemente melhorar a sua finalização. Não adianta ser um time vertical, não adianta ser um time que joga para frente, se a bola não entra na casinha e critica sim ao senhor Marco Ruben. É um jogador que chegou, correspondeu de primeira, tem números excelentes, já está marcado na história da Atlético Paranaense como um dos maiores artilheiros do clube em competições internacionais, tem capacidade de ser muito perigoso em jogos, como boca na bomboneira, mas ele precisa participar mais do jogo. Ah, mas o Marco Ruben já participou mais do jogo para você cobrar isso dele? Já! A questão é essa. No próprio Rosário Central, do Eduardo Cudê, que foi um time que marcou, não marcou era, mas é um time marcante, o Marco Ruben saía, dialogava, tocava a bola com o Herrera, tocava a bola com o Tchervi, que eram os jogadores que mais chegavam, tocava a bola com o Larronco, enfim, você tem o seu centroavante, que precisa participar mais do jogo, você tem o Nicão, que é uma peça importantíssima no banco, não entendi essa opção do Thiago Nunes, não sei se foi por questão física, mas é outro jogador que participa muito da criação junto com o Rony. Hoje o time ficou, não ficou meio capenga que o Rony aparece de todos os lados, mas ficou muito focado no Rony. E também no Bruno Nazário, que foi bem hoje. Então é isso, o que eu falo, o Atlético precisa voltar a ter uma média boa de gols, precisa voltar a meter a bola na rastinha. E como isso acontece? Não é o passe de mágica, é treinamento, é chute a gol, é usar esse intervalo de parada ainda, de Copa América, essa reta final, antes da volta das principais competições, para treinar a finalização. porque depois não adianta você chegar na Lagomboneira e se lamentar o resultado negativo se continuar com essa média de gols perdidos. Não adianta você chegar no Maracanã e reclamar de resultado negativo se continuar com essa média de gols perdidos. Então, os três pontos da partida são esses. Era um adversário forte, isso é inegável. O Atlético. Teve boas notícias durante o jogo, mas muitas negativas também, muitas notícias negativas. Precisa olhar para peças do seu elenco, principalmente as laterais. Falo isso sem medo. Volante também é necessário, mas principalmente as laterais. E o ataque precisa voltar a funcionar, como já funcionou. Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like, participe, comentário. e vamos ver se essa evolução que o Thiago Nunes buscava, se essa busca por alternativas vai fazer algum efeito ao longo da temporada. Porque tem muita coisa aí. Tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, e o Furacão ainda pode chegar hoje nesse campeonato brasileiro. Mas precisa melhorar. Tchau.